Olá amigos, essa moeda de 500 reais de prata faz parte das moedas raríssimas e valiosas do Brasil. Preste atenção que eu vou mostrar a quantidade de tiragem dessas moedas. Foram cunhadas entre 1876, depois 1886, 1887, 1888 e 1889. Se a gente tiver uma moeda dessa, de 500 reais, dentro de um desses anos que eu falhei para vocês, preste bastante atenção. E você que não tem também, é bom você ficar ligado, aprender, porque aqui é o canal do ensinamento, o canal de numismática, aqui não é canal de compra e venda, aqui a gente negocia moeda, a gente mostra os verdadeiros valores, ensina como vender, a você valorizar a sua moeda, não cair no conto errado das pessoas que tentam desvalorizar a sua moeda a todo custo, sabe para quê? Para conseguir vender, passar ela lá para o exterior. Já mostrei em diversos vídeos moedas nossas sendo vendidas em leilões internacionais por verdadeiras fortunas e moedas que saem do Brasil, muito barata. Outro detalhe que muita gente me critica aqui, tem gente que só sabe criticar e chegar e dizer que moeda não se limpa. É por causa disso que às vezes uma moeda sai da sua mão. Moedas de ouro, de prata, já mostrei moedas de prata que nem parece prata, moedas de ouro que não parece ouro. E se você não dá um jeitinho na tua moeda, você nunca vai perceber o real valor dessa moeda. Tá bom? E eu tenho nas playlists, em especial que eu fiz, sobre moedas americanas, as calas Sheldon, as calas que é aceita no mundo todo, que o Brasil não utiliza. Não sei porquê. Vocês vão ver que moeda flor de cunho, moeda flor de cunho, existe a escala 60 a 70. E em algum, tipo até 67, 68, ela pode ser tocada manualmente. Ok? Ela continua sendo flor de cunho. Aqui se você chegar a qualquer lugar com a moeda flor de cunho, você chega com ela na mão, primeira coisa que a pessoa vai falar, a sua moeda foi tocada, não é mais flor de cunho. Ledo engano. E antes de mostrar os valores dessa moeda, eu quero falar duas coisas. Primeiro, agradecer meus 161.901 inscritos. Estou mostrando aqui em tempo real, 3 de fevereiro de 2023, aqui ó, 161.901 inscritos. Então a gente sempre fez uma brincadeira, a cada 10 mil inscritos dá um brinde. Só que agora o que eu fiz? Todo mês, todo mês não, a cada mil inscritos a gente faz um brinde. Foi de 161 mil inscritos e agora vai de 162 mil inscritos. Onde vai essa coleção aqui, ó, que eu limpei, tão limpa, claro. Está dentro da cartela, bonitinha aqui, ó. Sete completo do Eurico Gaspar Dutra. Está toda limpinha, toda amarelinha as moedas. De 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Quem começou, acompanha, viu que as moedas estavam assim. Aqui, ah, consegui mais dois joguinhos. Mais dois joguinhos. Você pode botar aqui, ó. Você vê que as moedas estão bem sujas, pretas aqui, ó. Só que eu vou limpar. Vai ser nos próximos, a marca de 163 e 164. Que todo mundo está querendo esse joguinho aqui. Mesmo limpa, muita gente está querendo que ela fique bacana na coleção. A moeda com brilho. Real, sei o brilho. Isso não quer dizer que ela perdeu o valor. Eu te garanto que você consegue vender a moeda nesse estágio aqui, ó. Desse jeito que está aqui. Fiquei limpando ou não, essas moedas, a maioria delas são MBC. Não é porque o Olimpícico ela deixou de ser MBC e passou a não ter mais valor na moeda. Tá? Então, está aqui as moedas bonitinhas aqui. Então, quem quiser ganhar esse joguinho, essa cartela, eu quero... Só vou escrever lá. Eu quero as moedas de 50. Tá? E eu queria que a pessoa acelerasse, compartilhasse o máximo possível. Porque hoje é sábado. Mostrei ali ao vivo. 3 de fevereiro. Eu queria amanhã. Amanhã já está com o vencedor dessa cartela aqui. Ok? Amanhã. Bater os 162 mil inscritos amanhã à noite. Para que segunda-feira ou terça-feira já possa enviar. Começa a preparar. Começa a limpar essas moedas aqui. E claro que não vai só isso. Quando a gente fala com o ganhador, eu tenho muita coisa sobrando aqui. A gente pergunta o que a pessoa precisa, o que a pessoa quer. Então, vai muito mais coisa. Essa é a moeda, a moeda. Posso contar com vocês? E não esqueça daquele like, daquele joinha, que é muito importante aí para o canal. E vamos aqui para a moedinha de 500 reais de prata. Muita gente pode dizer que não. Quando você tem uma moeda, essa aqui é a moeda com todo esse brilho aqui. Veja bem. Com todo esse moedas do 1 segundo. Essa moeda está imperfeita. Está com todo esse brilho. Todo esse brilho. Essa moeda aqui é a moeda soberba, pessoal. Essa moeda aqui é a moeda soberba. Tem gente que vai dizer que a moeda é MBC, BC, mas com todo esse brilho. Com essa perfeição. Com esse requinte aqui. Olha, bem de perto. Todos os detalhes. São moedas centenárias com quase 150 anos. Então, vamos direto para o catálogo, que eu vou mostrar esses valores aí para vocês. Então, quem quiser ler a nomenclatura da moeda, eu gosto de passar todas essas informações corretas sobre a moeda. Peso, prata, tudo direitinho. Ok? A parte do anverso, o busto de Dom Pedro II. Aqui na parte de trás, a cura da ordem de Cristo. Está tudo direitinho aqui. Esfera armilar. E aqui os valores de cada uma. Botei na íntegra para todo mundo ver. Quantidade de tiragem. Moedas de baixíssima tiragem. Todas elas têm baixa tiragem. 76.440. Essa aqui, 5.883. Quem tiver de 1.887. É o valor dessa moeda. Começa a valer uma... Olha só. BC 1.500. MBC 5.000. Uma soberba. Felizmente a minha não é de 1.887. Mas se fosse, 9.000. Flor de Cunho, 15.000. De 1.886. Também excelente valor. Começa a de 700 reais o MBC. 1.500 também a soberba. 3.000 a flor de cunho. Essa aqui, 80, 180, 400. Olha por quanto. Uma moeda MBC de 1.887 foi vendida. 1.840 dólares. 1.840. Aqui outra. Não é a mesma. Isso aqui é marco alemão. 17.990. Porque ela foi vendida lá em Frankfurt, na Alemanha. No leilão, no Eritage Echtion, de Frankfurt, na Alemanha. Então aqui multiplicando isso aqui em dólar. E põe em real. 1.840. Vezes 5 e ponto alguma coisa. Dá praticamente isso aqui. E ela foi vendida em MBC. Mais ou menos 6.000 reais. Uma MBC. É uma moeda aí de prata que vale ouro. Moeda de prata que vale ouro. Fechando aí mais um vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. E como é um vídeo de sábado, né? 3 de fevereiro de 2023. Um ótimo final de semana para todos vocês com muita fartura, paz, saúde e... Fartura na mesa, pessoal.